Hoje, no meu primeiro evento como alumni, eu já senti que é importante para sair totalmente da sua vida dentro da empresa que você está, onde você começa a ficar com foco, uma visão só, você participa de um debate como esse e consegue ver outras visões, outra questão de mercado, outro ponto de vista, são outros líderes falando coisas diferentes do que o seu chefe fala. E, além de tudo, eu acho que é um jeito de se renovar no mercado e também de criar um network, algum tipo de contatos com antigos alunos ou com alunos que você chegou a não ter nenhum tipo de contato, uma outra comunidade que você está entrando, sem a sua turma ou as turmas que envolveram o tempo que você está passando. Esse vínculo que é mantido mesmo depois que a gente se formou, isso permite a troca de conhecimentos e a ampliação dos nossos networkings e, principalmente, aprofundar mesmo as amizades que a gente fez na classe. Então, especificamente, eu sou muito grato até ao INSPER, porque, principalmente pelo programa de mentoring que eu participo desde a primeira edição, que isso me inspirou, é uma das visões do INSPER, a inspiração, me inspirou a orientar a minha empresa no seu portfólio. Então, até hoje, o treinamento da minha empresa é inspirado no programa de mentoring e eu estou super satisfeito por causa disso. E, o que eu puder ajudar ou contribuir enquanto alumni para o INSPER, eu vou estar sempre grato por isso. Nessa palestra de hoje, do Claudio, eu acho que a grande contribuição e a grande dica que fica é a colocação que ele fez sobre a importância do autoconhecimento para você enxergar as suas fortalezas e também os seus pontos fracos. Porque, para você atuar de uma forma consistente, fazendo sua reputação e criabilidade, você tem que lidar com o que você é bom e o que você é ruim. É o que ele falou de ser pleno, plenitude ao agir profissionalmente e fora também da empresa. Então, acho que essa é a dica que ficou nessa palestra, que foi muito, muito boa. Esse tipo de evento que o INSPER está promovendo, para mim, está na essência do que é uma instituição de ensino. Que é, justamente, poder conectar o que acontece aqui dentro, tudo o que é ensinado para os seus alunos. Mas, também, entender o que está acontecendo lá fora com instituições como a nossa, que usa, pelo menos, dos conceitos que nós vamos falar hoje aqui, diariamente. Então, acho que os dois lados são oportunidades para poder entender, tanto no nível acadêmico, mas também no nível prático, o que é que está acontecendo e até, por que não, se reinventar e aproveitar isso para dividir isso com a comunidade que pertence a essa instituição, que são os alunos atuais e alunos que passaram por aqui. E três dicas de marketing pessoal, tentar ser, tem milhares de dicas de marketing pessoal, mas falar de três que eu acredito que são essenciais, que são... A primeira é sempre ser quem você é. O mundo, hoje, é muito conectado, as pessoas se conhecem, é muito fácil descobrir como são as pessoas. Rapidamente, na internet, você encontra quem você conhece, que conhece a pessoa que você está conversando. E se alguma coisa do que você é não conectar, isso pode tirar sua credencial, tirar a credibilidade daquilo que você está apresentando para as pessoas. Então, assim, seja quem você é, investigue quem você é, seja coerente, essa palavra é muito importante, seja coerente com aquilo que você escolheu para a sua vida. Então, essa é a primeira dica que eu te daria. A segunda dica, que também está conectada com essa primeira, é invista muito em conhecer como você funciona, quais são os seus motivadores, quais são as suas escolhas pessoais, o que é que te faz brilhar os olhos, porque isso vai definir aquilo que você quer se posicionar para o mundo. As pessoas precisam perceber que aquilo que você deseja, aquilo que você é, aquilo que você descobriu de você, é o que você pode oferecer para o mundo. Novamente, se tiver uma desconexão disso, provavelmente você está trabalhando um trabalho que não te agrada e você vai se frustrar. Ou, por outro lado, se você estiver trabalhando o seu trabalho e as pessoas não reconhecerem isso, você vai se frustrar em desenvolver a sua carreira. Então, essa é a segunda dica que eu te daria. Conheça a ti mesmo e invista para que as pessoas, para que você tenha coerência com o que você é. E a terceira dica é, não caia na onda de fazer networking da maneira como falam no mercado, né? Que é fazer networking para ter contatos para almoçar, ou para lanchar, ou para se divertir. Quando você pensa em networking, você tem que pensar que é aí que você está criando o seu posicionamento de quem você é. E esse networking é as pessoas que você tem que se conectar, o que elas mais têm que perceber em você é aquilo que você pode contribuir para a vida delas. Esse é o seu posicionamento, é assim que você vai ser reconhecido no mercado. Então, quando você pensar que você tem que se divulgar, tem que conhecer outras pessoas e dizer o que você faz, pense primeiro o que é que essas pessoas precisam, né? Como é que você pode ajudar elas? Como é que você pode se conectar com elas de uma forma que elas percebam a sua contribuição e possam querer aprofundar a relação com você? E, por que não, falar sobre você para outras pessoas? Então, fica aqui essas três dicas para que vocês possam tentar, eu diria assim, aprimorar o marketing pessoal de vocês.